A fêmea confeccionou o ninho, mas não quer botar. Vou falar com vocês agora, só que antes, gente, já me segue, já compartilha e deixa aquele coraçãozinho. Muito obrigado, tá? Vamos por parte, tá? Você formou o casal, né? A fêmea estava pronta, você notou que ela estava pronta para reprodução, certo? Você colocou ela na gaiola, o macho galou essa fêmea. Ela fez o ninho, mas ela não quer botar. Gente, a gente tem que entender uma coisa, tá? Tudo vai acontecer na hora certa, beleza? Se a sua canária não é uma canária muito velha e nem uma canária muito nova, tá? No caso, abaixo de 5 meses, né? Fêmeas com 5 meses aí são consideradas novas para reprodução. Existem fêmeas que reproduzem com 5 meses, tá? Mas a maioria, a partir de 6, 7 meses, estão prontas, começam a colocar ovos. Costuma até o primeiro ovinho que essa fêmea colocar, essa fêmea muito nova, esse ovinho ser muito pequeno, tá? A ponto de não ter sido nem fecundado. Mesmo que o canário galou essa fêmea, esse ovo não foi fecundado, tá? Isso aí acontece com canárias muito novas, tá? Canárias muito novas, né? Então, gente, voltando ao vídeo. A canária não quer, não que nós saímos do contexto, né? Mas a canária não quer botar. Então, a gente tem que respeitar aquele tempo aí. Como eu disse, se ela não for uma canária muito nova, tá? Abaixo de 5 meses, ela já tiver mais de 6 meses aí, aguarda, vai chegar a hora certa, ela vai colocar ovos, beleza? Se ela for uma canária muito velha, tá? Digamos aí, 6, 7 anos, anos, tá? Ela já começa a ficar mais com a postura menor, começa a colocar menos ovos. E ao decorrer da sua vida, vai diminuindo aquela quantidade de ovos. Vai chegar um ponto que ela coloca um ovinho só, dois no máximo, tá? Ou, às vezes, até para de colocar ovos. Por quê, gente? O macho, ele reproduz praticamente a vida toda, ele está fértil. Praticamente, tá? Tem canários aí, bem velhinhos, que galam a fêmea e fazem filhote ainda, tá? Então, se o canário for muito velho, ele vai conseguir galar a fêmea, né? Se o canário for um canário saudável aí, né? Ele vai conseguir galar. Agora, a fêmea, para colocar ovos, já é meio difícil. Se ela for uma fêmea muito velha e muito desgastada. Por isso que a gente recomenda três a quatro posturas, no máximo, por fêmea, tá? Por ano. Para não desgastar essa fêmea. Você tirando aí três posturas, né? Que o ideal é só três posturas por ano. A sua canária vai reproduzir por muitos anos. Todo ano ela vai entrar no período de reprodução. Vai colocar seus ovinhos, né? Você tirou três posturas dela. Deixa ela descansar. E, né? Casar em outra fêmea. Deixa essa fêmea descansar. Fazendo isso, você vai aproveitar essa fêmea por muito mais tempo, tá? A canária mais velha e que teve pouca postura. Não pouca, né? Mas que teve as posturas corretas. Elas vão ter posturas por mais anos. Então, não é indicado você deixar aí canárias chocarem, né? Posturas de choca por mais de quatro vezes por ano. Beleza? O ideal são três. Como eu disse, três a quatro. Mas o ideal são três. Beleza? Então, se a sua canária não é muito nova, tá? Falei aí no vídeo. Expliquei por quê. Ela vai colocar ovinhos. Se ela não for muito velha e não muito, né? E não teve muitas posturas, não teve uma sobrecarga de posturas, ela vai colocar ovinhos. Beleza? Então, é isso aí. É o que eu queria passar nesse vídeo aí pra vocês, tá bom? Eu tenho certeza que se você chegou até agora aqui, foi porque você gostou do conteúdo, né? Então, já clica aí no coraçãozinho em seguir. Começa a seguir a gente, compartilha esse vídeo, marca a gente aí com amigos seus, beleza? Por favor. Muito obrigado, tá?